Olá, tudo bom? A fibromialgia é um processo muito complexo. O ano passado eu escrevi um livro, ele ainda está em processo de publicação. É o que eu mais estudo, são as dores crônicas, inclusive um dos motivos de eu sempre voltar para a China e o que eu estou estudando aqui no Japão também, é sobre como trabalhar a mente as emoções para liberar essas dores crônicas. Porque a fibromialgia é um processo que vai se desenvolvendo, né? Dentro da medicina chinesa nós vemos o quanto que vai debilitando o metabolismo, o organismo. Começa com dores mais periféricas, musculares, difusas. Com o tempo vai adentrando nos sistemas, né? Resionando, gerando a disfunção em órgãos, faz as pessoas sentindo dor no coração, disfunção no intestino, né? Disfunção de pele e vai gerando várias outras sintomatologias. Ou seja, ele vai sobrecarregando o metabolismo. E aí o sistema mental, que são os pensamentos, gera insônia, ansiedade, depressão, medo, síndrome do pânico. E o ano passado eu fiz um processo de pesquisa com 250 mulheres e nenhuma delas tiveram traumas, né? Que muitas das vezes as pessoas falam que são grandes traumas. Mas muitos problemas durante a vida, ter que dar conta de muita coisa, ter que ser forte durante muitos momentos. E quanto mais força você vai fazendo, mais sobrecarrega o seu corpo físico, mais sobrecarrega o seu campo emocional e mais sobrecarrega a sua mente para a resolução. Então, conforme vai se passando um tempo, que é uma vida, né? Vai se gerando essas sensações, vai se gerando essas dores crônicas. Por isso que as medicações não resolvem. Elas auxiliam, mas como é um processo comportamental, é um processo vital da pessoa, a resposta é muito baixa, né? Então, vai aumentando o estresse, vai aumentando a medicação. A pessoa vai suportando mais dor até ela ter que aumentar mais a medicação e assim por diante. Aí aumenta a medicação, sobrecarrega o metabolismo, ele fica com respostas tóxicas e novamente aumenta a dor, que é uma inflamação interna. E também uma contração muscular e depois a expulsão dos órgãos. Então, o que eu sugiro, no fundo do meu coração, é buscar se acolher, buscar entender. O processo de autoconhecimento, ele é fundamental. É isso que eu tenho desenvolvido muito, porque quanto mais você se conhece, mais você entende o seu processo, mais recursos, porque cada pessoa tem o teu para se tornar mais saudável. Então, alimentação, dentro da dietoterapia, nós buscamos uma alimentação muito direcionada, que é uma alimentação funcional, para estimular a funcionalidade dos órgãos. Processos emocionais, acolher muito as emoções, sentir suas emoções, sentir o que te estressa, o que te deixa feliz, perceber quais são os problemas que te sobrecarregam, buscar a melhor qualidade de sono, né? Porque quanto menos sono você... ou muito ou mais sono, né? Mas quanto muito você dorme ou quanto pouco você relaxa, maior fica o seu desequilíbrio, porque a melatonina, ela trabalha com um processo de equilíbrio metabólico. E muitos dos pacientes que têm a fibromialgia, tem uma disfunção de melatonina também. Então, é muito importante trabalhar a qualidade de sono e de relaxamento, porque tem muitas pessoas que sentem muito sono, mas não descansam, acordam cansadas, ou seja, a mente ainda não conseguiu parar, né? Dentro da fitoterapia, a fitoterapia foi, assim, uma das melhores respostas, porque consegue chegar na disfunção celular, porque isso tudo acontece no corpo celular, né? No corpo metabólico. Então, ela consegue acessar esse ponto pra transformar, pra melhorar. Por isso que eu comecei a fazer as sessões online, inclusive de manutenção pros pacientes. A fitoterapia, muitas das vezes, é o mando da China, porque são fitoterapias bem diferenciados, pra controlar esse sistema neurológico e gerar mais relaxamento, pra pessoa se sentir melhor. E aí vai liberando as emoções, né? Então, a fibromialgia é um processo de vida, não é uma patologia, assim, tão misteriosa. Mas é que é tanta sobrecarga, que aí vai gerando esses sintomas. Tá bem? Isso daí, inclusive, no setor da mulher, que eu trabalhei lá em Beijing, um dos novos sintomas da fibromialgia, pra mulheres novas, são a infertilidade. Então, buscar sempre o autocuidado, o autoconhecimento, buscar entender as emoções, o nível de estresse que tá vivendo, e se amar e se acolher. Tá bem? Um beijo grande, espero muito poder te ajudar, e qualquer coisa pode entrar em contato. Um abraço, Maíra Cordeiro. Um abraço, Maíra Cordeiro.